Opa! E aí? No vídeo de hoje eu vou tentar zerar Pokémon 6 usando apenas os Pokémon do Alan. E comentem aí embaixo qual é o seu inicial de Kalos favorito. Agora, vamos às regras. A primeira regra é a regra de que eu só posso utilizar os Pokémon que o Alan já usou. E sim, eu vou considerar os Pokémon que ele usou na batalha contra o Leon. Já a segunda regra é a regra de que eu não posso usar item nas batalhas. Porque usando itens eu acho que fica fácil demais. E agora que eu já expliquei as regras, bora pra gameplay. Logo no início eu pego o Cespin como Pokémon inicial. Final em Zornadas o Alan, o Zon, o Seisnaut. E o único modo de conseguir usar esse Pokémon em Cis Ipsolon é escolhendo o Cespin no início do jogo. E sem perder tempo, batalho contra a Sauna. E contra ela o Cespin consegue derrotar o Flouki usando alguns Vinyl Eips. E batalhando contra a Viola, o Cespin consegue derrotar toda a equipe dela usando o Rollout. Fácil demais, cê é louco. E uma curiosidade sobre o Rollout é que ele é um golpe do tipo pedra que tem 30 de poder. Porém, a cada vez que o Pokémon acertar esse golpe, o dano dele aumenta. Podendo chegar em até 480 de poder. E caraca, é tanto dano que até o Arceus termina a base. E rapidamente o Cespin chega no nível 16 evoluindo pra um Kiladim. E sério, esse Pokémon é de longe um dos iniciais mais feios que eu já vi. E cegando em Lumiosa, eu entro no laboratório e recebo um Sarmander do Professor Saikamore. Juntamente da Pedra de Mega Evolução. E fica vendo, moleque, que esse Sarizard vai ser tão forte quanto o do anime. E cegando no nível 16, o Sarmander aprende o golpe Dragon Raze. E uma curiosidade sobre esse golpe é que o Dragon Raze é um golpe do tipo dragão que sempre vai tirar 40 de HP do Pokémon oponente. Ou seja, mesmo se o Sarmander estiver no nível 16 e o Pokémon adversário estiver no nível 80, o Dragon Raze vai acabar tirando 40 de HP. E no início do jogo, esse golpe é muito bom porque a maioria dos Pokémon no início do jogo tem menos de 40 de HP. Além disso, no nível 16, o Sarmander acaba evoluindo pra um Sarmillion. Até que na rota 8, eu capturo o Winkei como novo membro da equipe. E o Winkei vem com a Ability Counter e essa Ability acaba invertendo a mudança de status dos golpes. Por exemplo, o golpe Rock Tomb é um golpe que diminui a velocidade do Pokémon adversário. Porém, se um Pokémon usar esse golpe no Winkei, a velocidade dele ao invés de diminuir vai acabar aumentando. E eu acho essa Ability extremamente roubada, dá pra fazer várias estratégias com ela bom demais. E depois dessas capturas, eu enfrento o Gwant e contra ele, o Sarmillion derrota a Maura usando alguns Dragon Razes. Assim, ele acaba mandando o Tyrant e que por mais que tenha derrotado tanto o Sarmillion quanto o Winkei, ele é finalizado pelos Needle Arms do Killadin. E o Needle Army é um golpe do tipo Grama com 60 de poder, que tem a chance de 30% de causar Flint no Pokémon oponente. E esse golpe me ajudou demais nesse desafio. O Killadin conseguiu vencer várias batalhas por conta do Flint que esse golpe causa. E um tempo depois, o Killadin chega no nível 36, evoluindo pra um Seisnaut. E cara, pelos status físicos dele, ele é muito forte. Tanto os status de ataque físico quanto os de defesa física são bem altos. Mas o restante dos status dele são medianos, o que junto da tipazem horrível dele faz ele ser um Pokémon bem ok. E na primeira batalha contra a Serena, a Meowstic acaba caindo pelos Seed Bombes. Com isso, ela manda a Break sem que é derrotada por um Bite crítico. E no final, foi só mandar o Seed Bomb no Absol que eu consigo vencê-la. E batalhando contra os treinadores do terceiro Zinás, o Sarmillion acaba cegando no nível 36. Finalmente evoluindo pra um Sarizard. E diferente do Seisnaut, o Sarizard consegue ser um Pokémon muito bom. Ao mesmo tempo que ele é bem rápido, ele tem bastante Special Attack. Porém, nesse desafio, na grande maioria das vezes, eu vou usar o Mega Sarizard 6 ao invés do Sarizard normal. E agora, na Mega Evolução, a gente percebe o quão forte esse Pokémon fica. Ele consegue superar até alguns Pokémon lendários de tanto poder. Agora, Corrina. Vamos lá. Contra ela, o Sarizard derrota os dois primeiros Pokémon dela usando o Wing Attack. E no final, o Raulute é finalizado pelos Flame Busts. Logo depois, o Inkey chega no nível 30 evoluindo pra um Malamar. E dando uma olhada nos status do Malamar, a gente percebe que ele tem 92 pontos de ataque físico. O que não parece ser muita coisa, mas combinado com o Ability Control e os status dele ficam muito altos. Principalmente por conta do Super Power. E se você não souber o que esse golpe faz, o Super Power é um golpe do tipo lutador que tem 120 de poder. Porém, sempre que você usar esse golpe, tanto os pontos de ataque físico quanto os de defesa física do Pokémon vão diminuir. Mas por conta da Ability Control e sempre que usar esse golpe, o Malamar vai ficar mais forte, aumentando o ataque físico e a defesa física dele. E sério, essa combinação é muito boa. É praticamente uma regra botar esse golpe no Malamar de tão apelão. E na entrada do quarto zinásio, eu batalho contra a Serena mais uma vez. E nessa batalha, o Mega Evolu, o Serizard. Fazendo isso, ele consegue derrotar a Meowstic com apenas um Shadow Claw. Enquanto que o Abyssou acaba caindo pelos Flame Busts. E no final, o Serizard finaliza a Braxton usando o Wing Attack. Esse Pokémon é muito forte, na moral. E enfrentando o Rammus, o Jumpluff já cai pelos Paybacks. Com isso, ele manda o Gogolt, que é derrotado por um Plucky crítico. Enquanto que o Malamar finaliza o Whipping Bell usando o Pisa e Bin. E por enquanto, esse desafio tá muito fácil. Tô começando a entender como o Alan conseguiu derrotar todos os líderes de Zinásio em tão pouco tempo no anime. E ligando a Torre de Lumiose toda bugada, vou batalhar contra o Clement. E contra ele, o Magneton consegue derrotar o Malamar usando o Thunderbolt. Vendo isso, eu decido mandar o Ceznaut, que derrota o Magneton usando alguns Power Up Punches. Com isso, ele manda a Emolga que zakaia pelo Rock Tomb. E no final, ele olisca e finalizado por um Power Up Punch. Até que na rota 14, eu batalho contra a Serena pela terceira vez. E nessa batalha, Meowstic zakaia pelo Shadow Claw. Enquanto que o Abyssal é derrotado pelos Flame Busts. E no final, foi só mandar mais um Shadow Claw que a Delphox é finalizada facilmente. Agora, vamos nessa, Valeu. Contra ela, a Mawai é derrotada pelo Flame Bust. Assim, ela manda o Mr. Mime que mesmo se curando com o Hyper Potion, não aguenta o Shadow Claws. E no final, depois de usar a Mega Evolução, o Mega Sarizard consegue finalizar a Sylvia usando o Flame Bust. E sinceramente, eu pensei que esse cenário fosse ser mais difícil por ser o de pufada. Mas na real, foi muito de boa. E entrando no Lost Hotel, eu consigo capturar um Pawniard. Enquanto que na rota 17, eu capturo um Sneasel como o último membro da equipe. E levando em conta que ele não tá totalmente evoluído, os status dele são muito bons. Ele é extremamente rápido ao mesmo tempo que tem muito ataque físico. E pois é, galera. Eu vou usar o Sneasel até o fim do desafio. Isso porque o único jeito de conseguir o Razor Claw nos jogos de Pokémon 6 e Y é só no pós-game. Então, meio que fica impossível o Terum e Vial antes de derrotar a Dayanta. E chegando no sétimo Zinazo, eu me encontro com a Serena. E nessa batalha, eu uso dois Swords Dance com o Sneasel. E fazendo isso, ele consegue derrotar os dois primeiros Pokémon da Serena usando o Fenty Attack. Até que ela manda o Zoteon que por mais que tenha derrotado o Sneasel, ele acaba caindo pelo Seed Bomb. E no final, o Sejnaut finaliza o Abyssou usando o Hammer Arm. E depois dessa vitória, eu batalho contra a Olimpia. E contra ela, o Seaglyph acaba caindo pelos Fenty Attack. Com isso, ela decide mandar o Slowking que derrota os Neasel usando o Power Zen. Até que eu mando o Sejnaut que consegue finalizar o restante da equipe da Olimpia usando o Seed Bomb. Um tempo depois, o Pawniard chega no nível 52 evoluindo pra um Bissarp. E eu adoro esse Pokémon. O ataque físico dele é alto demais, enquanto que a defesa física também é muito boa. E por mais que ele não tenha tanta velocidade, ele aprende alguns golpes de prioridade. Como o Sucker Punch, que acaba ajudando bastante. E capturando o Cernia, eu batalho contra o líder da Jinflair, Lissandri. E contra ele, o Mayansal Sakai pelo Psycho Cut. Enquanto que o Pyro Eye é derrotado pelo Super Power, juntamente do Honkrow. E no final, foi só mandar mais um Super Power, que o Mega Garant dele é finalizado. Pois Lissandri, o Malamarte, solou bonito. E na batalha contra o Ulfric, eu uso dois Swords Dance com um Bissarp. E isso é mais do que o suficiente pra ele massacrar todos os Pokémon do Ulfric com apenas um golpe. E essa entrada da Victory World de Pokémon 6y é muito épica. Eu gosto demais desses detalhes da escada caindo. E no meio da Victory World, eu batalho contra a Serena pela última vez. E nessa batalha, eu uso dois Swords Dance no Sneasel. E fazendo isso, ele simplesmente derrota os quatro primeiros Pokémon da Serena com muita facilidade. E no final, foi só usar um Hammer Arm com o Sejnaut que o Abissom é finalizado. O Sneasel mitou demais nessa batalha, cê é louco? E saindo da Victory World, eu finalmente cego na Liga Pokémon pra enfrentar a Elite 4. E o primeiro membro da Elite 4 é o Wickstrom, que usa Pokémon do tipo Metal. Contra ele, foi só usar o Mega Series Ardicis que ele conseguiu derrotar todos os Pokémon do Wickstrom. E sinceramente, nem eu tava esperando por isso. Realmente, a Mega Evolução faz o Pokémon ficar mil vezes mais forte. E derrotando o Wickstrom, eu batalho contra a Malva, que usa Pokémon do tipo Fogo. Contra ela, a Pyrowire é derrotada pelo Super Power. Com isso, ela manda o Talon Flame, que acaba caindo pelo Psycho Cut. E no final, o restante da equipe dela é finalizada pelo Knight Slash. Em seguida, eu enfrento a Drajna, que usa Pokémon do tipo Dragão. Contra ela, eu uso um Sword Dance no Bissarp. Assim, ele consegue derrotar os dois primeiros Pokémon da Drajna usando o Iron Head. Até que ela manda o Noivern, que consegue derrotar o Bissarp usando o Flamethrower. E vendo isso, eu mando o Sneasel, que depois de usar um Sword Dance, finaliza o restante da equipe da Drajna com apenas um golpe. E eu tive muita sorte nessa batalha. Se o Noivern tivesse usado o Flamethrower ao invés do Super Fang, muito provavelmente o Sneasel teria sido derrotado. Agora, o último membro da Elite 4. Seabold, que usa Pokémon do tipo Água. Contra ele, o Seisnaut derrota os dois primeiros Pokémon dele usando o Seed Bomb. Enquanto que o Gairos acaba não resistindo aos Rock Tombis. E no final, o Barbaracol é finalizado pelo Hammer Army. Agora, finalmente, a grande campeã de Kalos, Dayanta. E contra ela, usa a Mega Evolução do Serizade. Fazendo isso, ele derrota o Haldut usando alguns Flamethrowers. Assim, ela manda o Tairantrong e Zakai pelo Dragon Claw juntamente da Gudra. Enquanto que o Aurorus é derrotado pelos Flamethrowers. Até que ela manda o Gorgast, que não aguenta o Eslesse. E no final, a Mega Gardevoir é finalizada por um Saddleclaw. E pois é, eu consegui. Virei o campeão de Kalos utilizando os Pokémon do Alan. E é isso que vocês viram. O Serizade sozinho derrotou a equipe inteira da Dayanta. Mito demais. E sinceramente, eu achei essa equipe muito forte. Tirando o Seisnaut, só tinha Pokémon apelão nessa equipe. Mas, enfim. Me mandem desafios pra eu fazer aqui nos comentários. Seisna de ZBA, Nintendo DS, 3DS, que caso eu faça algum interessante, eu vou fazer com certeza. Valeu!